Quando um acidente de trânsito responsabiliza o condutor por infração ou crime, procurar culpados em um acidente de trânsito é uma questão delicada. Na verdade, ninguém quer provocar e muito menos se envolver em um acidente. O problema é que, muitas vezes, por um simples descuido em uma fração de segundo, o pior pode acontecer. Nessas horas, o condutor que se envolve em um acidente precisa ficar atento, pois o Código de Trânsito estabelece algumas condutas que devem ser imediatamente adotadas. Caso contrário, o motorista pode ser autuado pelo cometimento de infração. O artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro trata sobre essas condutas. Quando o condutor se envolve em um acidente, portanto, ele precisa, se estiver em condições, prestar ou providenciar socorro à vítima, adotar medidas para evitar riscos ao trânsito no local do acidente, como sinalização da via, preservar o local o mais intacto possível, facilitando o trabalho da polícia e da perícia, remover o veículo do local quando os agentes de trânsito determinam e realizar a apresentação ao policial e ceder todas as informações necessárias à formulação do boletim de ocorrência. Se o motorista não adotar essas medidas, quando estiver em condições de fazê-lo, ele poderá ser autuado pelo cometimento de uma infração gravíssima. Como penalidade, será aplicada uma multa multiplicada cinco vezes, chegando ao valor de R$ 1.467,35 e a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, além dos possíveis danos físicos e materiais já causados pelo acidente, o motorista ainda poderá ter a sua CNH suspensa. Como eu já disse, prestar socorro à vítima é uma das condutas que o motorista envolvido em acidente de trânsito deve priorizar. Mas ainda há um detalhe importante quanto a isso. Se essa conduta for solicitada pelo agente ou pelo policial, o motorista ainda assim não acatar, ele poderá ser autuado pelo cometimento de uma infração grave, tendo como penalidade a multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. Além disso, o CTB também determina que quando o condutor envolvido em um acidente sem vítima, deixar de providenciar a retirada do veículo, do local, a fim de assegurar a segurança, a fluidez do trânsito, poderá também ser multado. A infração de natureza média era multa no valor de R$ 130,16 e soma quatro pontos na habilitação. Até aqui foram postas todas as infrações que um condutor pode estar sujeito ao se envolver em um acidente de trânsito. Porém, existem circunstâncias que podem complicar ainda mais a vida desses motoristas. O CTB estipula cinco tipos de crimes de trânsito em que o condutor envolvido em acidente pode incidir. Diferentemente das infrações, quando o crime acontece, as penalidades são mais severas, podendo levar à prisão dos envolvidos. Os crimes, nesse caso, são os seguintes. Quando o condutor causa a morte de outra pessoa sem intenção, ele poderá ser enquadrado em homicídio culposo. Nesse caso, a pena gera detenção, que pode durar de dois a quatro anos, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. Praticar lesão corporal culposa. Se o acidente não causar a morte, mas provocar lesão em alguma vítima, o condutor responsável poderá ser detido por seis meses a dois anos, além de ter a suspensão ou proibição de dirigir. Negar socorro à vítima. Quando o condutor deixa de prestar socorro à vítima, ou, caso não tenha condições, deixa de solicitar ajuda, ele também poderá ser penalizado com detenção. A pena pode durar de seis meses a um ano. Cabe ressaltar que, nesse caso, a penalidade pode ser a multa, como já foi exposta anteriormente. Para isso, cabe ao agente de trânsito entender que o fato não ocasionou crime grave. Fugir do local do acidente. Se o condutor que provocou o acidente se afasta do veículo, como forma de fugir a responsabilidade que poderá recair sobre ele, ele poderá receber pena de detenção de seis meses a um ano ou multa. Esquinto, praticar fraude quanto aos fatos do crime. Se, de alguma forma, o condutor considerado culpado pelo acidente, com vítima, fraudar os fatos na tentativa de induzir ao erro o juiz ou o perito, ele poderá ser detido por seis meses a um ano ou receber multa. Dirigir qualquer veículo automotor é um ato que envolve responsabilidade com vidas, seja a do próprio condutor ou a dos demais motoristas, passageiros e pedestres. Por essa razão, é preciso ter muito cuidado ao pegar o volante, já que acidentes acontecem em questão de segundos e, muitas vezes, por descuido e desatenção. Além de respeitar a sinalização do trânsito, como os limites de velocidade, os locais em que a ultrapassagem é permitida, o condutor precisa tomar cuidados básicos, como evitar ao máximo manusear o celular, mexer no aparelho do som do veículo e dirigir cansado ou após a ingestão de bebidas alcoóis. Essas simples atitudes, atreladas ao respeito às normas de trânsito, tornam qualquer condutor mais consciente e responsável pelos seus atos. Somado a isso, elas ainda contribuem para a diminuição dos números ainda assustadores de acidentes no país. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. E, se precisar de ajuda, temos um link na descrição para uma consulta gratuita da sua moto.